A SEC e a CFTC estão discutindo aí para ver quem deve ser o regulador de criptomoedas e ambas têm ficado cada vez mais de olho nas corretoras de criptomoedas, que é afinal só o que elas podem controlar por enquanto. E em meio a esses problemas aí da Terra Luna que levou muita gente a perder dinheiro, eles estão ainda mais focados com a senadora dos Estados Unidos, dizendo que todas as corretoras no país estão sendo investigadas. Mas vamos entender melhor. Criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro real. Belica Money é dinheiro real rapidinho. Saca da lotérica ou transfira para o seu banco. Link embaixo, clica aí. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, conforme a senadora Cynthia Loomis, a SEC está de olho em corretoras como a própria Coinbase, a maior dos Estados Unidos, e também a Binance, a maior corretora do mundo. Segundo os relatos, as corretoras estão em vários estágios diferentes de investigação. A notícia aponta que a informação de que a SEC está investigando essas duas gigantes do criptomercado é apenas a ponta do iceberg, de acordo com o funcionário do escritório da senadora americana Cynthia Loomis. Além das informações do gabinete de Loomis, o executivo sênior de uma grande exchange de criptomoedas também disse extraoficialmente, claro, que com base nas conversas que ele está ouvindo de membros da SEC, muitos exchanges de criptomoedas dos Estados Unidos provavelmente receberam notificações usadas para informar as empresas quando uma ação está prestes a ser movida contra elas. E para ele, a maioria das corretoras no país está sob investigação. As informações também apontam que há uma briga interna entre as autoridades para tentar determinar qual das agências deve regulamentar e supervisionar o criptomercado. E segundo o funcionário da senadora, o principal objetivo da SEC é tentar resolver urgentemente sua disputa com a Comissão de Negociação de Futuros de Comodities da CFTC sobre de quem é a jurisdição de criptomoedas. Essa batalha entre as duas autoridades começou a ganhar destaque após a CFTC falar que as ações assertivas da SEC em relação ao criptomercado são caracterizadas como regulamentação através da execução, algo que o CFTC é contra. E o funcionário também disse que, ao que tudo indica, a conversa entre os dois lados não está sendo positiva e não parece que alcançará um consenso, fazendo com que o caso tenha que ser levado para os legisladores. E bom pessoal, isso mostra que enquanto os Estados Unidos e vários outros países querem regulamentar as criptomoedas, há um grande déficit até mesmo de especialistas para conseguir realmente colocar a regulamentação em movimento. E é isso pessoal, deixa o like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais.